Muito mais que versatilidade, é importante você considerar as peças que têm durabilidade e que vai trazer a qualidade para o seu visual e para o seu look. E foi pensando nisso que eu trouxe no nosso vídeo de hoje um provador muito especial com 10 looks, com peças básicas, mas que têm qualidade, durabilidade e faz total diferença no seu visual. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro, do Arroba Mundo Executivo, e estou aqui toda semana. Trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Hoje em dia, do nosso quadro especial provador, eu trouxe para vocês um super especial com 10 looks, com aquelas peças básicas, muito versátil, mas que acima de tudo, com qualidade, durabilidade e que foi pensada para isso. Com tecnologia para ter uma durabilidade incrível, sem perder a cor, mantendo a qualidade, para tudo isso acrescentar no seu visual e sempre pensando no futuro. Você pensa no futuro quando você vai adquirir alguma peça de roupa? Quanto tempo ela vai durar? O que isso vai impactar lá na frente essa peça se você deixar de usar? Por isso que é importante adquirir peças com qualidade. E eu trouxe todas elas hoje no nosso provador direto da Insider, que é para vocês se inspirarem nas peças básicas, mas com qualidade, com tecnologia, e que além de tudo, facilita no nosso dia a dia, porque ela não precisa passar, ela desamassa no corpo. Além de ter um corte com muita qualidade e acabamento impecável, tem um design incrível e eu vou mostrar agora nos looks para vocês. Mas é claro que tem link aqui na descrição e o meu cupom super especial de desconto com 12%, que vocês podem adquirir sem contar as cores, que estão incríveis. Mas antes, não esquece de curtir muito esse vídeo, se inscrever no canal e encaminhar para outras mulheres. E o primeiro look do nosso provador eu trouxe com a calça wide leg azul, que ela está incrível, essa peça, gente, é impecável e só valoriza qualquer look, porque ela tem uma elegância ao natural pelo movimento da peça. E coloquei, é claro, com uma t-shirt off-white e um mocassim. Olha só como eu vou transformar esse look básico em algo bem mais estiloso. Só acrescentar um lenço e pode ser bem colorido, estampado, as peças básicas proporcionam isso com muita qualidade e você consegue acrescentar acessórios. No caso, eu coloquei esse lenço, usei o truque do anel para deixar como se fosse um colar no meu visual e coloquei uma bolsa de mão na cor off-white. É só um detalhe, mas que faz total diferença no meu visual. O segundo look eu montei ele todo monocromático. Vou usar com a calça wide leg azul. Coloquei a wingsuit, que é essa blusa linda e super estilosa, versátil, que a gente consegue adaptar em qualquer ocasião. Nesse caso, eu quero um look mais produzido, elegante, por isso eu coloquei um salto. Também azul, a wingsuit azul, que ficou lindo esse monocromático. E olha que demais, coloquei um detalhe no colar que tem um ponto verde e a bolsa como um ponto de cor na cor verde. Porque o azul e o verde fica incrível. É claro que eu poderia usar aqui até mesmo uma bolsa vermelha, que ficaria incrível também. Mas coloquei para trazer um estilo mais moderno a bolsa verde e ficou maravilhoso nesse look. E mantendo o monocromático, eu trouxe na cor verde. E esse verde mais oliva também está lindo na calça wide leg. E vocês viram que eu coloquei a sandália com um salto bloco, que ele é super confortável, mas na cor marrom. E a blusa, eu vou fazer esse pequeno detalhe na minha t-shirt. Vou botar como se fosse um nó bem no canto, sem ficar mais na parte central, mais na lateral, para trazer esse toque mais estiloso. Usei de novo o truque do anel, para não ficar aquele nó na t-shirt. E vou acrescentar um colar alongado, que ele está super leve, mas bonito, dando esse toque diferenciado, já que o meu look está todo monocromático verde. Poderia ser até um colar mais colorido. Mas eu coloquei esse dourado e uma bolsa de mão na cor marrom, que ficou uma combinação incrível com a minha sandália. Vocês viram que são os detalhes que vai fazendo a diferença. E tudo é possível, porque as peças têm qualidade, têm acabamento, são básicas, mas também fazem a diferença. E só agrega valor quando a gente acrescenta acessórios. O próximo look, eu vou manter esse monocromático, mas substituir a sandália pelo tênis, um tênis branco. Vou colocar a t-shirt para dentro da minha calça, só na parte da frente. E aqui, ele é um look mais estiloso, esportivo. Então, eu vou acrescentar a minha wingsuit na cor off-white, apenas como sobreposição nas costas. Vou soltar como se fosse uma blusa, só jogar caso precise, faz um pouquinho de frio. Esse é um look típico de passeio. Você está fazendo turismo, está no final de semana, algo leve e confortável, mas quer se manter bem vestida, agrega, coloca sobre os ombros, fica super bonito e coloquei uma bolsa atravessada, trazendo esse toque ainda mais moderno e muito jovem no meu look. É claro que não poderia faltar o preto e branco, aquele look clássico, por isso eu coloquei a minha wide leg na cor off-white, que também é uma cor super coringa, vai com todas as outras cores, facilita. E como ela tem esse tecido mais estruturado, não tem nada de transparente. Pode apostar, porque essa calça é lindíssima. Coloquei uma t-shirt preta, a sandália vermelha como ponto de cor, é claro, e vou acrescentar colar, um mix de colar e um blazer alongado. Esse é um look que eu poderia ir trabalhar, estar em alguma reunião, algo mais produzido, porque eu coloquei salto, o blazer, e olha como ficou incrível com esse movimento da calça, já que ela é mais larga na perna, fica lindo, traz um visual super elegante e um toque de sofisticação. O próximo look, mantendo a calça off-white, eu coloquei a t-shirt off-white também, fazendo um monocromático, uma base em tons claros, acrescentei um colar, um pouco mais curto, mas vocês viram que ele tem volume, ele tá em destaque, ele é preto, super bonito também. Um sapato que ele tem um salto um pouquinho mais baixo, modelo slim back, e aqui eu vou acrescentar uma terceira peça. E eu achei super interessante colocar um colete, esse modelo mais curto de alfaiataria, mas aberto. Só pra dar um toque mais estiloso. É claro que se você tiver e quiser usar um colete mais alongado, também fica incrível, porque ele acompanha essa perna mais larga da calça. Mas eu quis fazer algo mais moderninho, estiloso, já que esse colete tá super em alta também, então eu acrescentei como terceira peça, e uma bolsa na lateral, na cor preta. Mas é claro que você pode substituir com a peça que você tiver, como terceira peça, que fica incrível nesse mesmo look. Agora eu busquei um pouco mais de cores aqui no meu visual, e substituí a minha calça por essa cor marrom, que ela tá linda, a white leg nesse tom também, é uma cor super neutra. Coloquei a t-shirt, que ela tá nesse tom terracota. A sandália dourada, que tem esse salto bloco. E aqui a gente pode brincar com outras cores, com estampas, como é o caso desse animal print, no meu lenço. E fazer esse visual mais alongado, quando a gente inclui lenços ou cachecol assim, apenas solto, fazendo esse movimento, acompanhando a perna mais larga, e fica incrível também. Coloquei uma bolsa na lateral, na cor bege. Vocês viram que eu consegui manter um look mais em tons de marrom, terracota, bege. Tudo favorece com esse animal print na estampa do meu lenço. Mas você pode abusar aí das estampas, e incluir, já que as peças são lisas e pode valorizar bastante no seu visual. E esse tom de marrom da minha calça white leg, fica linda quando eu acrescento com azul. Por isso, eu coloquei essa blusa wingsuit na cor azul, que ela tá um tom mais claro, que tá lindíssimo. Vocês viram que destacou ainda mais a cor da minha calça. Vou manter com a sandália, com esse salto bloco, e vou colocar um colar alongado dourado, que ficou lindo também. Vou deixar a blusa solta, sem precisar colocar pra dentro da calça, pra trazer esse visual mais estiloso mesmo, e com uma bolsa de mão na cor marrom. Olha como ficou linda essas cores, e é importante a gente fazer essa substituição, ter esse olhar pras tonalidades, e valorizar ainda mais quando a gente acrescenta uma cor como essa. E o azul abriu bastante, e valorizou esse tom marrom da minha calça. Uma outra cor maravilhosa, esse outro tom de marrom, que tem na white leg da Insider, que eu amo. E olha só que incrível que vai ficar. Eu coloquei com a t-shirt off-white, coloquei um colar, um sapato, que ele também tem um tom de marrom, de nude. Mas quando eu acrescento um blazer nessa cor de camel, só valorizou ainda mais esse tom de marrom da minha calça. Olha como ficou incrível. Mudou completamente o look, com essa base, que é a t-shirt e a calça wide leg. Realmente a wide leg, ela valoriza demais qualquer look, e você pode acrescentar a terceira peça, acessórios que só valoriza. E coloquei uma bolsa de mão na cor off-white. Vocês viram o quanto abriu as cores, e também trouxe um destaque bem interessante, nesse tom marrom da minha calça. E olha a importância de acrescentar cores, e brincar um pouquinho na hora de você vestir o seu look. Vou manter essa mesma calça, com esse tom de marrom da wide leg, mas acrescentei a wingsuit nessa cor marsala, um tom de vinho que tá lindíssima essa cor, valoriza demais, e por isso eu coloquei um escarpão off-white, pra abrir um pouco, e dar um destaque diferenciado na cor, não ficar tão apagado no meu sapato. Uma bolsa de mão também na cor off-white, e olha o detalhe. Vou usar o lenço, que eu poderia acrescentar também no pescoço, fazer um detalhe de acessório, mas eu coloquei na minha bolsa. Ele tem uma estampa de poá, bem colorido, e ficou super incrível, deu um ponto diferenciado no meu visual, um toque de mais estilo, e muita personalidade. E esses foram os 10 looks, usando peças básicas, mas que fazem total diferença, quando se trata de algo com qualidade, com durabilidade, e que você sabe que pode aproveitar, por muito mais tempo, sem perder essa qualidade, e mantendo o acabamento, que é impecável. E tudo isso, constrói uma imagem de valor, e que você pode acrescentar, e brincar com os acessórios, com uma terceira peça, como eu mostrei ao longo desses 10 looks. Então comenta aqui, qual look você mais gostou. E se você quer algumas dessas peças, de cores diferenciadas, o link está aqui na descrição, são todas da Insider, e tem o meu cupom super especial de desconto. Então aproveita, que não tem só essas peças, são outras tantas incríveis, com durabilidade, com tecnologia no tecido, e sempre pensando no futuro, para que você tenha uma peça, com muito mais qualidade, e durabilidade. Não esquece de curtir muito esse vídeo, se inscrever no canal, encaminhar para outras mulheres, e deixa muito aqui, o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado, um beijo grande, e até o nosso próximo vídeo.